Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais informações sobre o jogo divulgados essa semana... Semana passada, na verdade, através do site TheOneWhoCameBefore.com. Eles entrevistaram o diretor de jogos da Ubisoft Montreal, Eric Baptizar, e eu vou trazer para vocês tudo o que foi abordado. Caso vocês queiram ver a versão original em texto, o link está na descrição para que possam conferir depois, tudo bem? Em primeiro lugar, o diretor foi questionado sobre a repercussão do jogo até o momento. Eric respondeu que estão, sim, muito felizes com as reações do público até agora e o quão encorajador está sendo para a equipe, na verdade, ver como a comunidade está falando do jogo e já criando muito conteúdo a respeito. Aliás, de nada, Eric. Para eles, isso é um baita estímulo e eles mal podem esperar para mostrar todas as surpresas que prepararam. A equipe está surpresa em ver tantos fãs criando suas próprias versões de Eivor. Existem muitos cosplayers, réplicas das armas usadas no jogo e também muitas artes criativas e de qualidade incrível, segundo ele. Uma das coisas que mais a galera da Ubisoft curtiu é ver o quão bem aceito foi o novo logo da franquia para Valhalla. O diretor de arte visual responsável por isso estava comprometido desde o início a entregar um logo de muita qualidade e ver a galera usando em todo lugar, inclusive no corpo, tatuagem e tal, só prova o quão bem aceito o novo visual foi. A equipe, galera, está animada para oferecer um jogo de alta qualidade. Segundo ele, todos os envolvidos passaram anos trabalhando no jogo e estão orgulhosos de poder em breve finalmente contar para o mundo detalhes do que estão trabalhando. Existem muitos elementos que eles querem que os jogadores descubram e falem também. Muitos lugares para se visitar e, segundo eles, toneladas de segredos e jogabilidade para a galera descobrir. Quando ele foi questionado se buscaram inspirações em programas de TV como Vikings ou The Last Kingdom, Eric respondeu que todas as referências existentes hoje, seja no cinema, TV ou mesmo jogos, foram vistas sim e analisadas. Mas a inspiração maior da equipe é a história real do povo viking. A ideia aqui em Valhalla, como já mencionamos aqui no canal também ou em outros vídeos, é proporcionar ao jogador a mais fiel e verdadeira experiência viking já contada, baseada em quê? Em fatos históricos, então isso é muito bacana. Perguntaram sobre como a mitologia iria ter relação com a tradição de Assassin's Creed e se isso faria sentido para os fãs mais hardcore, para os fãs mais antigos. O diretor respondeu que os deuses nórdicos e a mitologia desempenhou um papel importante na vida diária dos nórdicos. E sabendo disso, costumes e práticas nórdicas ficou essencial para o mundo de Valhalla, mas querem que o jogador descubra isso por conta. Até mesmo a gente viu naquela build que existem seres mitológicos no jogo, mas não que estão ali de fato, mas na verdade, por conta do alucinógeno e tal, eles viram. Também tem no trailer Avor falando que o Odin está conosco. Então, galera, exatamente o que a gente já falou aqui. A mitologia vai ser tratada como religião e costume, assim como em Origins. Eventos como o que nós vimos na build de testes vai ser, como eu acabei de falar, influenciado por alguma coisa. Caso vocês não tenham visto o vídeo que nós fizemos no canal da Ubisoft, dá uma espiadinha que lá eu explico bem certinho qual a minha visão e como eu acredito que isso vai ser abordado no jogo de forma geral. O cardzinho está passando aqui. Sobre a furtividade, o diretor comentou coisas que nós já sabíamos, como usar o manto para adentrar em fortalezas onde não somos bem-vindos, assassinar na Mocó, nos misturar entre as pessoas ou tendas. Mas ele falou também algo que, para mim, é novidade. Segundo ele, vai ser possível encontrar com alguns bêbados e causar tumulto entre eles para que alguns guardas específicos saiam de suas posições e se dirijam até esses bêbados. Com isso, liberando passagem segura. Eu achei bem legal esse lance de você tacar fogo no parquinho só para chamar a atenção dos guardas e liberar o seu caminho. Massa! Também foi confirmado, galera, que Sinning, o corvo, ele vai ter progressões e que com ela nós poderemos não só atacar o inimigo ou distraí-los, como nós já vimos nos jogos anteriores, mas também atraí-los. E isso, para mim, é novo, tá? Imagina aí que você está em um arbusto muito longe do inimigo, onde o assovio não vai funcionar. Aí você usa o corvo com essa habilidade e o inimigo virá até você. Penso eu que é isso, né? Estou curioso para testar isso aí. Vocês se lembram que depois do meu teste eu comentei que, com o corvo, a gente conseguiria ver detalhes sobre as missões mais importantes do mapa? Então, o diretor comentou que, assim como nos games anteriores, existe um comando que vai fazer com que ele também nos mostre baús, minerais e animais para coleta de recursos, tá? Então, é possível também, tá confirmado aqui por ele, usar Sinning para estar olhando ao redor e também descobrir não só pontos de interesse, como também baús e essas coisas. Legal. Eivor vai poder comer e dormir para regenerar a sua saúde. Será possível se alimentar de frutas ou caçar animais, tá? Existem até mesmo alguns cogumelos para caçar em desertos, segundo o diretor, mas existem riscos, tá? Dormir vai ser possível nos assentamentos e, como eu falei, vai regenerar um percentual da sua vida. Bebidas estarão disponíveis lá e, como já vimos nos últimos meses, até desafios envolvendo a própria cachaça, meu, isso é bem legal. Segundo o Eric, não será possível tomar banho, porque ele foi questionado sobre isso também, mas se quisermos, né, basta mergulhar em qualquer lugar para remover aí os respingos de sangue e sujeiras que vão ficar grudadas no traje, beleza? Outro detalhe bem interessante citado na entrevista foi a questão de quando teremos, né, como poderemos usar a habilidade de fingir de morto. Nunca mais falamos sobre isso no canal, mas é um ponto que divulgaram lá nas primeiras entrevistas que eles deram, mas não detalharam sobre isso. Aqui, o Eric respondeu que essa habilidade, ela vai poder ser usada em qualquer momento a partir do ponto que a conseguirmos, né? Essa habilidade, pessoal, basicamente ela vai fazer com que Eivor caia no chão do nada e se passe por morto e, segundo ele, pode ser feito no meio da luta, na rua ou até mesmo no meio do mato sozinho, se você quiser. Imagina que você tá lá explorando, acaba por ser detectado por um inimigo, né, no qual você não queria enfrentar naquele momento e tal, ou mesmo não é o seu foco, o cara te viu, meu, você dá o comando, o Eivor cai no chão e o cara vai embora. Sendo assim, você segue seu caminho. Segundo o diretor, o mais legal dessa habilidade é brincar com as reações dos inimigos e dos civis. Provavelmente eles terão falas engraçadas quando isso acontecer, mas o próprio diretor nos adverte que não seremos capazes de enganar alguém duas vezes, então cuidado aí. Eu tô muito ansioso pra testar isso com vocês em live, meu, com certeza vai nos proporcionar aí momentos bem engraçados. Galera, basicamente a entrevista é isso, tá? Eles disseram que farão mais entrevistas com outros membros e tal, do desenvolvimento, e conforme isso for seguindo, né, eu também vou tá trazendo a versão aqui em PT-BR pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado. A maioria das coisas nós já sabíamos, né, mas tem coisinha nova, eu achei que valeria a pena tá trazendo pra vocês, pra como de costume, ficarmos na mesma página. Se você gostou, deixa o like e comenta aqui também, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá te esperando e os links estão todos na descrição. Pra continuar nos ajudando e fortalecendo o nosso trabalho, veja também os dois vídeos que vamos sugerir aqui no finalzinho do card, tá bom? Vai lá, deixa o seu like e comentário também se gostar. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho